Olá, boa noite para você que nos acompanha pela rede Cidade AM 1550 FM 104.1 para Pelotas e Região e de todo o Brasil aqui no Facebook Ultra Esportes Multimídia. A gente chega hoje com o Expresso das 8 do dia 18 de fevereiro de 2021. E hoje eu separei um tema interessante para a gente falar. A gente vai falar um pouquinho sobre Fórmula 1, mas a gente não vai falar sobre equipes, nem de pilotos, como a gente fala normalmente. A gente vai falar de circuitos. A Fórmula 1 esse ano vai ter alteração em dois traçados. Vai ter uma alteração, eu já vou até colocar, para quem nos acompanha no Facebook vai poder ver, vai ter uma alteração no traçado do Grande Prêmio da Espanha, na curva 10 do Grande Prêmio da Espanha. Essa curva, para quem está aqui no Facebook, pode ver essa curva aqui. Ela vai virar uma curva mais rápida, ela vai passar aqui por trás, vai virar uma curva de alta praticamente, para aumentar a velocidade do último setor do circuito de Barcelona, em busca do santo grau da Fórmula 1. É a ultrapassagem, né? Para aumentar o número de ultrapassagens no Grande Prêmio da Espanha. E eu já preparo também, para quem está nos assistindo no Facebook, olha só, também no Grande Prêmio da Austrália, a gente vai ter essa alteração, alteração nas curvas 9 e 10. Então, deixa eu mostrar aqui para quem está nos vendo, curva 9 e 10 antigamente, aqui onde a gente vê bem pequenininho o carro da Red Bull aqui, né? Uma curva que era uma freada forte, virada à direita, para depois os carros retomarem velocidade e fazer um complexo bem rápido de curva para a esquerda e para a direita, e depois chegar lá na curva 13 com um longo setor de DRS para ultrapassagem. Longo não, um setor médio de DRS para ultrapassagem. Eu não sei o que eles pretendem lá no Albert Park, na Austrália, se eles pretendem utilizar esse setor aqui para também tornar essa curva mais rápida, mas fato é que eles querem que esta curva 9 e 10 se tornem mais rápidos, para que os carros tenham maior velocidade na curva 11 e 12 e cheguem mais embalados na curva 13. Para a curva 13, sim, ser um ponto de ultrapassagem factível, né? A Austrália também se notabiliza por uma corrida com poucas ultrapassagens. Bom, mas essa é a busca intensa da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 sempre está buscando maneiras de fazer corridas com mais ultrapassagens. A minha opinião sobre os dois circuitos, vamos lá, o grande prêmio da Espanha primeiro não tem solução, na verdade. São sempre corridas bem chatas, assim, que não agregam praticamente nada para o campeonato, corrida sempre debaixo de muito calor. Barcelona é uma pista excelente para testes, é uma excelente pista de testes, pista seletiva, curva de alta, curva de média, curva de baixa, uma reta longa que é o único ponto de ultrapassagem, ele é até meio um ponto de ultrapassagem, porque a última curva não colabora muito para que os carros entrem colados um no outro, então é bem complicado a situação na Espanha, eles vão aumentar essa velocidade do último setor, mas eu não vejo como algo que vai necessariamente mudar muito o panorama do grande prêmio da Espanha. Obviamente a gente vai ter que ver na prática, vai ter que ver funcionando, mas eu não acredito, é uma opinião minha, eu não acredito. Já o grande prêmio da Austrália, o que acontece? O grande prêmio da Austrália, diferente do grande prêmio da Espanha, apesar de ser uma pista um pouquinho mais travada também, que gera apenas um ponto de ultrapassagem, vamos colocar dois pontos de ultrapassagem no final da primeira reta e da segunda reta, ele é uma corrida que, apesar disso, tem se notabilizado por ter algumas boas corridas, e aí eu acho que tem alguns fatores que influenciam para isso, né? O Albert Park é uma pista de rua, então você tem muro muito perto, então você pode ter uma batida de um favorito a ganhar corrida, você tem safety car, você tem inúmeras variáveis, né? É uma corrida que, às vezes, tem a possibilidade de um tempo variável, mas é muito raro, né? Eu acho que a última corrida com chuva no Albert Park foi em 2010, com a vitória do Jensen Button, mas mesmo assim, a corrida na Austrália, ela já é por si só uma corrida mais interessante do que na Espanha, né? Mas essa é a busca da Fórmula 1, a busca da Fórmula 1 é por corridas com mais oportunidades de ultrapassagem, né? Então, aqui a gente está falando sobre mudanças no traçado, mas é isso que a Fórmula 1 busca com a mudança de regulamento para 2022, né? A Fórmula 1 com essa mudança de regulamento aerodinâmico, né? Com uma volta de uma espécie do efeito solo, né? Para tentar diminuir um pouco a turbulência que o carro da frente gera no carro de trás, ela busca isso, ela busca corridas com mais ultrapassagens, né? Mas não só isso, né? A Fórmula 1, se ela quiser ver disputas na frente, tem que contar que a Mercedes vai falhar em algum momento e que não é o que parece que vai acontecer, né? As disputas no pelotão intermediário até são, têm sido boas, né? Mas a Fórmula 1 busca de todas as formas o santo grau da ultrapassagem mais fácil. A gente está preparando, né? A gente vai preparar um material mais vasto sobre a mudança de regulamento, mostrar como que vai influir nos carros, né? A Fórmula 1 já lançou um carro modelo, né? Para a gente visualizar, tentar visualizar bem dentro do novo regulamento, como vai ser o novo carro. E a gente vai preparar um material interessante para a gente lançar no Ultrasábado. Falando em Ultrasábado, a gente já chama o ouvinte da Rede Cidade e nossos, quem nos acompanha aqui pelo Facebook, para acompanhar no sábado, às 14 horas, no canal Ultrasportes Multimídia. A gente vai fazer o Pisa Fundo Última Chance da temporada de 1997. Disputa de título entre Jacques Villeneuve e Mikael Schumacher até a última corrida. A gente vai falar dos pilotos, das pistas, das equipes, vai falar um pouquinho da temporada de cada um e vai falar da polêmica corrida em Gereza e La Fronteira que deu o título ao Jacques Villeneuve e que causou a desclassificação de Mikael Schumacher do campeonato, né? Na prática, na verdade, o Schumacher não é vice-campeão, né? Ele foi desclassificado daquele campeonato por causa de uma manobra super polêmica na última corrida. Então, isso vai acontecer no sábado, às 14 horas, no canal Ultrasportes Multimídia no YouTube, ok? Luciano volta amanhã para o Expresso das 8. Segunda-feira, Mega Esportes, às 22 horas, aqui na Rede Cidade, AM1550, FM104.1 e no Facebook Ultrasportes Multimídia. Você que está na Rede Cidade, continua com a programação normal, você que nos acompanha pelo Facebook, até amanhã, às 8 horas.